É só água, é só água, é só água Não, 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 eu vou chorar Unidas venceremos, já dizia a Barbie Então bora aqui abrir a passagem secreta Que a gente é burro e quer morrer Ah gente, a gente tá atrás da nossa namorada Se você aí tivesse uma namorada que sumiu, vocês iam atrás dela Eu tava era cagando pra ela Por que não vai, sei lá, uns coelhinhos fofinhos Nossa gente, é muito louco Ah, eu tô vendo a cama, a maca, sei lá É aqui que eu me desprezo, gente, eu vou morrer aqui mesmo Beijinho pra todo mundo Tá vendo? Gente, porra, tem que morrer mesmo Ai, vai ter alguém? Ah, não tem ninguém, ainda bem, obrigado Nossa, mas se a gente quiser voltar agora, como a gente volta? A escada quebrou, ou seja Alô? Ixi, tem uma luz ali, ó Ah, isso é case Pera, tem alguém atrás de mim Olha a minha sombra É a minha sombra Ai, que nojo, mano Eu vim com meu sapatinho novo aqui Comprei na promoção da Rene Ó, estragando meu sapatinho Nossa, minha brusinha Nojo Nossa, eu nunca ia fazer isso aqui por amor, não Cês iam Nossa Que se lasse minha namora Nunca que eu ia Nossa, ele tá no esgoto Ah, tem alguém Tem alguém, tem alguém, tem alguém Tem alguém, gente Tem alguém, tem alguém Tem um bicho vindo em mim Cês viram, bolha Tem alguém no esgoto Tem alguém no esgoto Tem alguém no esgoto Ai, gente Vai ter susto Ai Eu vou com o meu fechado Eu não vou olhar isso pra isso, não Ai, vai ter um puta susto Ai, gente, não Eu não Ai, é só água É só água É só água Ai É só água É só água Então É só água 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 Ai Não, não, não Não, eu vou chorar Ai Eu tô realmente com muito medo Ah, não Eu tô passando, ó É sério É que tem tipo o jornal Das pessoas que desapareceram Não sei Será que a cabeça daquela pessoa É alguém aqui que já tá morto? Alô? Ixi Que isso? É o cativeiro da Biosess Cia? Tu tá aqui, Cia? Eu tô ouvindo Ela canta Vocês estão ouvindo, gente Cia? Que isso? Que barulho foi esse? De onde foi esse barulho? Eu tava vendo aqui os desenhinhos Desenho de uma pessoa E tem filhinho Uma coisa fofe Oh Alô? Mia? Mia, tu tá aí, Mia? Ah, a gente vai precisar de uma chave É isso? A Mia não tá do cativeiro Cia Pera Pera, tem uma menina ali Ah, tem uma menina ali Eu não vi É assim ou é a Mia? Ah, tem coisa aqui, gente Ah, bem Dead Hero Turnage Transformado Tamara Tá maravilhosa Cadê Mia? Ah, não tem o nome da Mia, né? Não tem a Mia Vamos até pegar esse cortador aqui De... Ah A gente pode cortar ali, então Pera F A gente não pode usar isso aqui, não? F Nossa, eu sou muito inteligente Eu sou muito inteligente Mia Eu vim te salvar a Mia Mia? Tudo Mia Eu acho que não é a Mia, não É a Mia? Amor Ué Ela tá drogada? Ah, papai Como assim? Tu tá louca? Ela tá drogada, gente Que papai O que? Tá doida, menina E se ela estiver mentindo? Três anos? Vai, menina Ai, menina Eu tenho... A menina é mais corajosa do que eu, gente Eu claramente sou a menina do jogo Ai, que horror Ai Ai O que? O que é esse lugar? O que eles fazem com você? Não agora Vamos embora, vamos embora O que? Eu acho que é assim Ela tá drogada, gente Vocês estão vendo como ela tá Credo que o horror é esse? O que é isso? Isso não, 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 não Não é, não é Não é feito pra mim Que horror, gente O que é isso? Um pedaço de carne? O que é isso? Fazer um... É um peru de Natal Gente, vamos embora pra gente discutir isso Não é um momento Tem um cara, sei lá Que tá aqui pra me matar Ai, eu tô ouvindo barulho É a B.O.C., é a B.O.C., é o Jay-Z A Blue Eye Como eu passo? Não quero nem olhar pra trás Eu tô só se... Ué Ai Achei que tinha acabado Ué Hã? Já saímos? Hã? Como assim? Como assim, menina? Fecha essa porta Outra porta? Que isso? Uma criança, um bebê ali Um brinquedo Vocês sabem aquilo ali? A Annabelle Ela tá drogada Ai, gente Ela tá muito drogada Que que te deram? Por isso que eu fiz proherde Tu tá bem, amor? A gente tem que sair mesmo, mãe Não Ah, não quero olhar, não Não Não, eu quero ser menina Eu quero ser menina E ficar parada Não, não quero Não quero Me ajuda, sua piranha Eu vou acabar com o nosso casamento Depois que isso tudo acabar Vai ficar aí deitado nesse sofá? Eu quero terminar esse relacionamento Então vamos aqui na Annabelle Não é uma coisa assim Né? Oi, Annabelle Mia Que? Ué? Mia Oxi Credo, gente Isso é um zumbi Que que é isso? Uma véia Ué, levaram a Mia pra onde? Mia Nossa, a gente pode virar as costas Um segundo que a menina já some Ixi E eu nem vi a Annabelle ali Nem vi a Annabelle Como é a Annabelle Não quero mais Não, não, não Licença Licença Ah, tem o telefone Vamos ligar pra polícia Alô, polícia Esse é o meu momento Pera Que que é isso? Sei lá Alô, polícia Esse é o meu momento 141 Como é mesmo? Não, que o 41 é 190 Alô, polícia Ih, não tem sinal O que é isso? Mapa da casa de hóspedes Vê mapa Então, a gente quer sair da... Ah, eu posso sair sem minha namorada, não? Ou tipo, eu tenho que... Será que eu quero sair com namorada? Mia? Ó, tem uma coisa aqui Que que é isso? Eu vou pegar alguma coisa Que que eu peguei aí? É... Primeiros socorros Eita Ah, mais coisa de primeiro socorro Tem alguém batendo Aqui, que que é isso? É código... Mercy? Tem alguém batendo Alguma coisa É código Mercy Eu acho Help me É a Marina Joyce Ih, essa ponta Tá fechada Ô, droga Será que não tem alguma coisa Que que eu não vi Para de bater Que saco Nossa, quando eu encontrar essa pessoa Eu vou dar um soco na cara dela Eita Quem tá batendo? Ah, vou ter que descer Ah, eu vi alguma coisa Não quero abrir essa bola Não quero de novo Eu tô com muito medo Cá ainda tá tudo escuro Por quê? Por quê? Porque não era pra ser diferente? Ah, vai ter um susto aqui agora Quer ver? Ó, dois segundos Ó, eu nem... Ai, vai ter susto Cês tão vendo Cês tão vendo Mãe respirar Que isso? Mia? Que isso? Que que é isso? Tudo bom? Que isso? Ela é o super homem Aqui agora Que isso? Ela é zumbi Não entendi Que isso, Mia? Que é? Ela quer me matar? Que piranha? Ai, resiste, resiste, resiste Ai Sai, dá um soco na cara dela Ai Ai, minha mãozinha Sua piranha Eu vim te salvar Sua lixo Dá um chute na cara dela Que mista Ai Me para Para, 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 para Para, para Que piranha Solta, Mia Me solta Faz alguma coisa, homem Ai, sai daqui Sua piranha Solta, Mia Piranha Ai Pega essa faca Só que é ela Sua piranha Ué Oxi Que? Oxi Tu tá louca? Gente, isso aqui é quando você usa drogas Por isso eu falo Não use drogas Olha o que vai acontecer com você Se você usar drogas Tá louca Nossa, eu posso chutar a cara dela Sua piranha Bora usar o kit aqui, né Nossa Eu jogo uma aguinha aqui Já tá tudo bom Adorei Posso jogar de novo? Nossa, eu vou usar tudo aqui Que eu tenho Ou será que eu gastei à toa? Ah, então Pelo visto Tem alguma coisa Que eles Viram zoom Mas não era um zumbi Ela não tava como um zumbi Ela tava tipo só Tu loucou? Que isso? Que caralho? Não Que isso? Toma Eu vou ter que matar ela Sai daqui Ó, eu tô com a chaná Sai daqui Sua piranha Ai Ai Sua piranha do caralho Toma É pra brigar? É pra brigar? Toma na tua cabeça Ai, para Toma na tua cabeça Toma na cabeça Ai, sua piranha Nossa, que menina Toma Toma na cabeça Toma Sua piranha Ué Ela voltou ao normal agora? Matei mesmo Quer me atacar? Quem me ataca Eu ataco A menina aqui Tá me matando Piranha não é palavrão Ó, eu matei ela Ó, o sangue dela tá brilhando É glitter Tem um telefone tocando Ah, é o telefone lá Ai, alô, polícia É a polícia Alô, polícia Alô? Alô, polícia Oxe E por que ela tá me ajudando? Não entendi Ixi Vou pro porão mesmo Não é? Vamos pro porão Ué Tá fechado Como a gente vai pro porão agora? Oxe, cadê o corpo dela? Ué, já pegaram o corpo da menina? Machado Bora com o machado Ah, agora eu tô Agora eu deixei aquela piranha vir, ó Vou quebrar essa casa toda agora também Ah, agora eu tenho o machado Tá tudo sob controle, gente Ah, aqui tem Ó, tem coisa de sangue pra cá Ah, essa porta tava fechada aquela hora Ah, agora eu tenho o machado Eu não tenho mais medo de nada Ó, eu já Ué Eu Quê? Esse lugar aqui não era embaixo da casa? Minha cabeça bugou Oxi Como? Eu não desci as escadas É Hã? Não sei o que aconteceu nesse jogo Eu sei que eu tô confuso Ah, a gente vai ter que encontrar um fusível pra colocar naquele lugar pra funcionar uma coisa A gente tem que encontrar um fusível pra colocar Ah, aqui a gente se defende Se eu vou andar assim Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata a ficar famosinho